Olá, meu jovem! O tema deste vídeo é o objetivo do canal. Meu nome é Gilberto e vamos juntos aprender e evoluir. O canal tem como objetivo o seu aprendizado e a sua evolução. Para isso, são oferecidos três opções, o aprender matemática, o aprender dicas e o aprender vivências. No aprender matemática, são postados vídeos com resoluções de problemas e operações matemáticas e motivação para você aprender matemática de forma eficaz. O aprender dicas, são postados vídeos com dicas de como melhorar os seus estudos e a sua preparação. O aprender vivências, são vídeos com dicas para o uso de sua criatividade. Isso para facilitar a sua vida no cotidiano. Nós temos de compreender a palavra aprender, qual o significado dela. De acordo com o Dício, que é um dicionário online de língua portuguesa, aprender é você passar a ter conhecimento sobre, é instruir-se, é passar a possuir habilidade técnica. Também significa começar a compreender melhor, normalmente pelo uso da vivência, da sensibilidade. Perceber partindo da experiência, pelo tempo, pela influência de. Evoluir significa sofrer evolução ou transformação, evolver, evolucionar, progredir, no sentido figurado, atualizar-se no que diz respeito a ideias ou conficções. Atitude, sem atitude, você não aprende e não evolui. Atitude é a maneira de se comportar, agir ou reagir, motivada por uma disposição interna ou por alguma circunstância determinada. Faço um convite a você, você pode ajudar outras pessoas também. Essas pessoas que você gosta, elas podem aprender e evoluir. Para ajudar, você pode compartilhar seus conhecimentos e ou links de vídeos que colaborem para o crescimento de seus amigos e amigas. Aprender e evoluir sozinho é possível, mas é mais fácil sendo compartilhado. Atitude. Faço um convite para que você ajude a construir um mundo melhor, começando por você. Eu começo por mim e você por você. Faça a diferença, principalmente para você mesmo. Minha gratidão por estar fazendo parte deste canal, assistindo vídeos e ajudando outras pessoas a melhorar. Um forte abraço e até o próximo vídeo.